Estão falando aqui, Cortella, presidente. Como assim? Olha, eu acho que, às vezes, quando brincam isso comigo, alguns falam sério. Eu acho honroso. Eu vou fazer 64 anos esse ano, nasci em Londrina, faz 50 anos que estou na capital paulista, nunca imaginei que um dia eu fosse ouvir essa frase. Eu não estou falando de forma imodesta, estou dizendo que para mim é honroso. Claro que eu não quero ter essa trajetória, eu acho que eu já estive na atividade política como executivo, fui secretário de educação na capital, mas eu não tenho... Hoje, o meu modo de fazer política não é de natureza partidária. Hoje, o meu modo de fazer política é escrevendo, debatendo, participando, fazendo comentário. Você sabe que fazer política é mexer na vida da comunidade. A própria palavra polis, no greco, significa comunidade. Por isso, fazer política é lidar com a comunidade. Nessa hora, eu acho que quando alguém brinca, ou até de maneira elogiosa, diz assim, Cortella, presidente, isso é um afago. Eu agradeço o afago, eu não o farei, mas eu acho extremamente honroso quando um outro brasileiro é capaz de levantar sobre mim essa possibilidade. É uma demonstração de afeto e confiança. Eu tenho certeza que se eu fosse um dia candidato, eu teria muito medo de não honrar essa honra, mas não teria pânico. Mas, Cortella, você não acha difícil administrar paróquia? Você não acha que é uma paróquia difícil para administrar? Bom, sim. Um dia nós estávamos, Emílio, em um grupo de brasileiros, debatendo com o ex-reitor da Universidade de Cambridge. A Cambridge tem 806 anos. Mas o Brasil vai fazer esse ano 518 anos. A Cambridge tem 806 anos. E nós estávamos em uma animação, falando, discutindo. Uma hora o ex-reitor de Cambridge falou assim, vocês são muito ansiosos, vocês brasileiros. Vocês têm que ser mais calmos. O mais difícil é nos primeiros 500 anos. Essa ideia aqui não serve para nos acalmar. Dizendo assim, não, espera que uma hora dá certo. Não, não é espera e uma hora dá certo. É vai atrás e uma hora dá certo. Se junta com o outro e uma hora dá certo. E eu uso sempre um ditado que eu gosto. Pessoas no Brasil hoje dizem, mas do jeito que a coisa está, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas falta a terceira parte. É essa terceira parte que é corajosa. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas se juntar, o bicho foge. Se juntar em torno daquilo que é decente, daquilo que é necessário, daquilo que é honroso. E isso não é só um delírio. Isso é, assim, um sonho. Nesse sentido, a paróquia é difícil, mas ela não é impossível. Outras nações na história não desistiram. Se você olhar do século XX, nações que saíram arrasadas em relação às guerras, aos combates. Nós estamos agora, por exemplo, com algumas situações de democracia. Nosso país vai fazer esse ano 30 anos de uma democracia estável. É nada da Constituição de 1988 para agora. É nada. E já tem gente que quer desistir. A gente tem pouco afeto pela democracia. Nós temos que ter mais afeto pela democracia. Dá trabalho. Não é só votar. É ir às discussões. É participar. É olhar no prédio, na rua. O que você tem que fazer é ler, estudar. É que nem parto. Trabalho de parto não é só na maternidade. Depois que você teve, cuide. Depois que você teve uma criança, seja capaz de cuidar dela. O mesmo vale em relação à nossa grande paróquia. Essa paróquia não pode, de maneira alguma, dizer, bom, seja o que Deus quiser. Claro que não. Nosso país mudou bastante. Eu tenho dito várias vezes na conversa que tivemos no ano passado. Eu trouxe isso também. Eu venho vivendo hoje uma alegria cívica. Uma alegria cívica. Por quê? Nunca nós tivemos um país que está tão pensando em política como hoje. Eu venho vivendo hoje uma alegria cívica. Eu venho vivendo hoje uma alegria cívica. Obrigado.